Salve galera do Fandrive, hoje estou aqui em Interlagos, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui o que está rolando nos boxes, hoje é dia de track day aqui da GT Series e cara, muita coisa legal, muito carro já foi embora, hoje eu vim a trabalho mas eu vou mostrar ainda o que está aqui, tem bastante coisa bacana o que está aqui o que está aqui ó, 911 na geração nova cara, bastante carro legal, muito Porsche aqui em Interlagos como sempre vamos lá, tem mais um 992 aqui, um Evo um Cayman ali esse Evo aqui está lindo demais peças Inkey cara, sou louco nessas rodas, ó, freão coisa linda demais, banco de erro mesmo, interior está bem original, por fora também, está bem original mas que carro bonito cara, o Fitment aqui com essas rodas de Sleek Pirelli ó, 265-645-18 ó, que carro bonito velho, esse aqui é um GT3 RS com escape aberto que dá para ouvir fazendo o circuito inteiro ó, que coisa linda, não sei se no vídeo ele vai ficar a cor certa, mas ele é um laranja maravilhoso, maravilhoso esse carro galera, andou muito aqui hoje, não sei os tempos mas ele andou muito tempo assim em seguida, Porsche o legal é que os donos andam e só param quando o próprio dono cansa, porque o carro o carro aguenta ó, aqui mais um 911 GT3 lindo também, ó, capô de fibra de carbono que coisa linda interior, clube esporte, né, com meia rouquejo, os banquinhos cara, carro maravilhoso ó, 4.0 aqui detalhes sensacionais tem uma 992 aqui com a Aero também, ó bem legal deve estar fuçadinha, pelo que eu vi um F-Type carro bem bonito também difícil de ver esse aqui em Track Day, hein bem difícil, mas bem legal, o carro merece ser acelerado, ó carro lindo carro lindo aqui mais uns Porsche mais uma 992 ó, aquela M3 ali V8 no fundo ela não é mais V8, ela tem um motor 6 cilindros turbo da BMW carro lindo demais uma M2 aqui, ó de slick aqui ninguém vem puro, hein galera todo mundo vem com maldade ó que carro louco, cara olha que carro sensacional é, o capô trabalhado e tal muito legal vamos aqui pro fundo, vamos ver hoje eu conheci aqui o pessoal da Notso Stock que é essa equipe aqui, que tem as BMWs ó, tem uma V8 aqui também muito animal ó o capô que louco ó, freão, pneuzão sensacional esse carro com o interior esses Track Days agora que estão voltando a Interlagos primeiro eu tava com muita saudade saudade de voltar pra cá e ver esses carros ao vivo e ouvir passar acelerando cara, que que demais que os Track Days estão voltando, né olha só um pouquinho aliviada mas basicamente um carro de rua o que o pessoal falou aqui da Notso Stock é que eles tem uma filosofia bem um carro de pista que anda na rua e um carro de rua que anda na pista é 50-50 o carro continua bom pra fazer tudo aí ó o queijo aí ó aerofólio de fibra de carbono cheio de detalhezinho legal ó as rodas da maldade que legal pneu P0 sensacional aqui mais uma M4 também muito bonita andou bastante aqui hoje ó essa vista que da hora essa aqui é muito malvada galera tem uns canardes aqui ó ó rodinhas da Apex freio também ó lá aquela ex V8 cara, carro maravilhoso também ó interior Club Sport muito lindo, né e aqui tem mais uns Evos ó mais dois Evos aqui pratinha ó uma GT2 aqui ó que coisa linda Porsche GT2 RS nossa essa aí é demais aqui o pessoal tá abastecendo e aqui as Evos então é isso galera hoje foi um rolezinho rápido aqui por dentro de Interlagos eu vou botar algumas imagens também dos carros passando tamo aqui de SI e é isso vou ficando por aqui valeu se inscreva no canal ative o sininho e comente aí embaixo qual carro que você mais gostou tamo junto valeu e aí e aí e aí Obrigado por assistir.